bom então bora lá né meus amigos da continuidade aqui no nosso vídeo de ilustração automotiva digital em bom estamos aqui na terceira parte não vai ser a última vou ver até onde que a gente consegue evoluir aqui com o nosso vídeo aí sim finalizar no nosso próximo tá bom esse foi o ponto que a gente chegou né com relação ao último vídeo aqui está a outra camada e hoje a gente vai fazer a roda e dependendo do tempo que a gente tiver de vídeo a gente prossegue tá só para não estender demais não deixa eu puxar aqui minha outra referência na tela ali porque aqui eu tô com uma certa transparência é dificulta um pouquinho bom vamos lá que eu já vou copiar esse círculo e deixa eu dar um contra o fronte aqui que aí ele fica certo tá eu tô olhando a referência até onde que vai vou puxar até aqui na verdade poderia acabar aqui mas eu não quero ver essa linha preta aqui não vai ser o ideal então vou deixar para parte da pintura usar remates tá é bom deixa eu ver se eu também fica melhor dessa forma que nem sempre dá muito certo e eu pensar o pessoal não vai ficar muito legal se eu fizer dessa forma que eu estava pensando acabasse aqui é bom que eu venho aqui mesmo nesse limite tá então vai aqui só que o que que eu vou fazer vou diminuir a espessura da linha na verdade vou diminuir ainda mais vou colocar um 10 aqui ó tá eu não quero ver muito essa linha não tá senão vai ficar meio feio bom e aí deixa só fazer uns alinhamentos aqui tá aí eu vou contra o fronte vou copiar essa linha a gente colocar ela aqui ó que é onde a gente termina a outra parte da roda né aí vocês veem que eu escalonei aqui né diminuir mas não tá batendo aqui por causa da perspectiva né então eu vou vir para cá não teria problema tá pessoal quero deixar claro que não precisa seguir exatamente eu posso até deixar como está aqui tô pensando não mas tá eu vou respeitar aqui a referência às vezes a gente pode ter um pouquinho de liberdade para colocar do jeito que a gente quer vou deixar assim e tá não vai ficar muito centralizado é vou aproveitar essa linha para fazer roupa contra o fronte que é melhor para fazer o disco aqui tá então eu vou ficar aqui e esse centro da roda aqui ó se bem que pode ter ou não esse vamos chamar aqui de miolo da roda tô estudando aqui se se a necessidade acho que não hein vou tirar tá então beleza aí o que que nós vamos fazer esses raios tá aí eu venho aqui vamos pegar a linha com p e deixa eu dar uma olhadinha na referência ali aí eu posso fazer esse senhor eu vou deixar essa linha vou aumentar aqui ó vou colocar assim você que eu posso aumentar também e essa não vai fazer muita diferença não mas essa aqui sim é bom que eu não deixe ela muito a linha muito grossa tá deixa eu só ver aqui essa linha pessoal tem que bater ela tem que se unir praticamente com essa outra aqui ó se ficar assim vai dar problema assim vai dar problema assim até que não vai mas assim vai então vem aqui dá uma conferida e tá ó ó eu fiz uma cópia aqui ó eu fiz uma cópia aqui sem querer vamos lá deixa eu só cadê e pegar ela aqui ó meu mouse tá com probleminha ó ele fez esse esse aqui ó não era para essa dobra aqui não está muito ruim muito muito ruim deixa eu apagar ele tá bem sensível entendeu ao clique o mouse para para jogar pessoal não recomendo muito para trabalhar assim bom pelo menos que eu já usei tá não sem generalizar acaba me atrapalhando bastante aí eu venho aqui com um shift c para a gente fazer essas curvas tá ele tem uma leve curva não é retinho assim ó E aí eu venho aqui para tirar essa essa quina E aí só lembrando essa quina aqui ó eu tirei foi com esse essa ferramenta de seleção direta aqui ó com a tecla tá tecla tá tecla A às vezes para agilizar o que que eu faço é porque nem sempre bate tá que é esse aqui ó eu dou um alt puxo com o seu do mouse aí ele meio que copia ó tá vendo que não vai bater muito lá ó mas eu acho que vai me ajudar aqui ó vamos lá vamos tem casos que é melhor fazer tudo do zero pode dar um ctrl-c e ctrl-v também vamos ver se tá depois eu vou ter que fazer uns arremates tá vendo que não tá batendo aqui é isso aqui a gente já ganha um bom tempo é isso aqui praticamente bateu ali com tem outras formas tá pessoal mas aí vai complicar demais da gente é copiar isso aqui e sair jogando aqui em volta muito parecido com um blender é uma outra ferramenta que utiliza opa calma aí tá agora eu vou fazer esses vou alinhar aqui essas linhas em algum tá vendo não pode passar assim não ó tem que tem que unir com essa aqui então esse aqui ó vou fazer só um para mostrar a tecla A para selecionar só esse nó aqui ó aí eu venho aqui e ficar dessa forma deixa eu conferir se tá batendo aqui com tá então vou fazer aqui em todos aí com acelerada aí no vídeo E aí E aí E aí aqui eu dou só uma conferida ver se tá tudo certinho mais uma vez não precisa ficar exato a qualidade da imagem não ajuda então tá bem pixelado aqui né ó tá vendo a gente não vê muito bem os contornos aqui da roda da roda mas aqui já tá legal tá bom pessoal só lembrando uma que fugiu escapou só mais uma conferida tá porque se por exemplo acontecer isso e um cara vai ser um problemão que para corrigir depois vocês vão entender o porquê que vai ser na parte de pintura tá ó 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 e por enquanto tô fazendo só os furos não vou me preocupar em fazer os parafusos deixa para parte ali mais para frente e a gente deixa fazer o centro aqui dela aquela calotinha que fica aqui no meio e tá mais ou menos aqui ó tá beleza só dar uma olhada aqui como é que tá ficando beleza e eu vacilei aqui também excluindo a e uma outra coisa está pessoal em algum as artes eu faço e outras não o que é o que a pinça do freio tem tem uns que não dá para enxergar muito bem até porque na maioria dos casos a gente tá com tanta sombra ali por detrás da roda que você não percebe e aí você acaba mais é tendo trabalho entendeu do que tipo ficar detalhando muito que é o que eu vou fazer vocês vão achar mas vai ficar feio velho não na parte da pintura a gente usa uns artifícios aqui é porque ia ser meio chatinha mas no caso se você quiser realmente fazer você vai só contornar aqui a pinça aqui mas eu não quero tá nesse caso aqui eu não vou fazer então beleza o que que tá faltando aqui é bom a gente dá uma conferida tá mais uma olhada não tá tá ok vamos lá agora eu vou fazer o seguinte vamos vou selecionar aqui a roda tá deixa eu tirar essa seleção aqui também ó tá selecionado só os detalhes que eu fiz da roda o que que eu vou fazer vou utilizar essa ferramenta aqui ó ferramenta construtor de formas tá e vou eliminando aqui essas linhas que elas não podem ficar cruzando aqui acredito que no início você pensa nossa como é que ele vai ficar feio essas linhas passando por cima não a gente vai fazer isso tá mas eu prefiro eu aqui eu vou meio que deletar essas linhas porque ó viu o que que aconteceu daria é certo fazer assim daria só que ele gerou esse essa linha aqui que não vai ficar legal então eu posso vir aqui segurando alt ó e vou que aí eu vou excluindo só essas linhas tá E aí E aí só para entender ó se não acontece isso aqui ó e aí vai ficar feio e aí chatinho aqui porque eu tenho que mexer nas configurações do meu mal está muito sensível muito mesmo até mexer aqui no DPI bem ruim de trabalhar com esse mal aí E 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 quanto não tiver pintura fica feio né fica um negócio simples esquisito depois que a gente começa a colocar sombra os detalhes aí faz uma diferença então pessoal vamos lá vamos para essa parte da roda aqui e fazer um esqueminha aqui porque do jeito que ela tá aqui eu não consigo pintar se eu clicar aqui na roda para pintar qualquer cor ó a gente vai ter isso aqui vai ter esse problema tá o processo que eu vou fazer aqui para essa roda vai valer para o carro todo que a gente ainda não fez então vou vou selecionar somente ela tá eu só a roda aqui selecionado eu vou não precisar de criar uma outra página porque que eu tô criando outra página para fazer de forma isolada aqui essa roda porque vai pegar acabar criando vou ter que criar mais camada aqui poderia selecionar o carro todo e já fazer esse procedimento tá mas aí eu não vou conseguir copiar daqui e jogar para cá então eu vou aqui criar uma outra página vou colar a roda aqui e aí para a gente conseguir pintar ela essas partes aqui de forma separada esse é o processo objeto eu vou expandir tá depois que expandir eu vou aqui em pet finder aqui ó essa opção aqui mesclar pronto depois que eu mesclei aí eu vim aqui nessa camada aqui ó aí a gente vai copiar ela vai gerar uma cópia bloqueio essa camada que a gente vai trabalhar nessa tá bom e aí eu vou criar aqui essa essa pintura no tom da roda aqui um cinza muito claro que para você está escuro né meu monitor que tá com deixa eu olhar ali na assim para mim aqui no monitor tá com problema tá com excesso de brilho muito grande tá branco eu não tô vendo tá mas beleza tá aqui a cor predominante da roda que eu vou fazer o que vou jogar ela lá para trás tá aí eu pego selecionando aqui para você não ter aquele problema do porquê mas por que você fez isso só decora os processos que você vai conseguir fazer com tudo que você imaginar tá pra gente eu não quero complicar aí eu venho aqui ó vou mesclar novamente tá para gente fazer a união dessa cor cinza com a roda aí eu venho aqui mesclar beleza aí agora eu vou isolar né ó isolar grupo selecionado que aí eu consigo de forma individual ó ó tá vendo agora aquela hora eu não conseguiria pintar a roda separadamente agora ó vou conseguir colocar uma cor mais escura tal e etc isso aqui a gente esse processo aqui a gente vai fazer no carro também então por exemplo essa área aqui que eu tô selecionando eu empolguei selecionei uma área grande demais que pera aí é tá bom então ela vai ser eita nós reverter aqui pera aí nada de novo e aqui que eu vou segurar no shift que aí a gente seleciona mais áreas de uma vez e aqui ó ó ó e o E aí E aí e aí e aí e eu tô mais escuro lá pela para para trás né na caixa de roda né aqui o disco depois eu vou colocar alguns efeitos mas vai ser mais para frente tá aqui eu vou colocar uma cor um cinza escuro aqui e mais ou menos assim depois a gente faz uns efeitos aí para ter o resultado igual que vocês já viram lá no nos trabalhos né então eu dou um ESC aqui eu posso pegar até essa parte deixa eu ver aqui vou dar um ctrl C e jogar para cá posso tirar esse aqui ó e aí eu venho aqui e tirar essa área aqui ó é só excluir na verdade tá vou colocar aqui aí eu consigo dar um alt e arrastar para cá é só que vou fazer um detalhezinho tá pessoal vou dar um giro aqui e não sei se vocês entenderam senão vai ficar feio o disco desse jeito aqui ó é detalhe tá vou deixar assim ó pronto e ver aqui sem a Oi tá aí beleza bom aí a parte agora deixa eu só ver que está por trás essa roda aqui tá beleza vou deixar com esse tom de preto aqui não vai ficar tão escuro aqui depois eu faço tá pessoal eu acho que que não talvez eu não tenha sido muito claro mas qualquer dúvida pode perguntar aí tá o processo que eu vou fazer aqui com o carro agora vai ser exatamente o mesmo deixa eu vou tirar até essa parte aqui agora eu acho que vou tirar essa roda também eu vou me deixar lá por último eu vou fazer o seguinte vamos lá vou selecionar o carro todo eu vou fazer esse negócio da roda à parte tá tirar daqui vou vir aqui ó mesmo processo que eu não vou conseguir pintar o carro peça por peça do jeito que está aqui então eu vou selecionar ele mesmo esqueminha lá da roda vou expandir tá expandir beleza aí eu vou vir aqui o pé de fenda e vou mesclar beleza depois que eu mesclei vou aqui ó vou gerar uma outra camada essa bloqueio a gente vai trabalhar com essa do meio aqui tá bom aí eu venho aqui qualquer acordo carro carro vermelho vou pegar quadrado aqui vamos vermelho aqui tá aí eu pego ele jogo lá pra trás né beleza vamos lá seleciono tudo de novo vamos mesclar pra unir mesclo aí eu venho aqui com o botão direito do mouse e vou em isolar grupo aí agora eu consigo posso até tirar essa parte aqui ó tá aqui também que não tem cor e aí é o que vai ser escuro e aqui também muito selecionar isso aqui e vamos lá parte aqui vai ser bem escura e aí e aí no próximo vídeo é o que eu vou fazer isso agora a gente vai dar cor para algumas partes aqui eu poderia já mostrar aqui o parte do vídeo com degraduação não vou fazer não vou fazer agora para a gente não avançar muito o próximo vídeo vai ser o último tá deixa eu copiar a roda aqui jogar lá agora peraí tá eu tinha puxado a roda aqui para cá mas ela vai ficar numa camada abaixo tá e aí ela vai ficar por trás desse dessa nossa pintura aqui então vou fazer o seguinte vou acabar criando uma lei só para roda tá vou colar aqui ó deixa eu tirar esse deixa eu tirar esse ah Eric mas será que tá batendo ali a gente vai fazer o seguinte a gente tira aqui ó para a gente enxergar onde é que tá ali ó tá aí copia e cola para cá vou dar aquele giro pronto eu trago de volta vou deixar bloqueado aqui esses dois arquivos que a gente vai trabalhar só nesse da pintura tá bom ó ó esse pneu aqui ele vai ser com esse tom aqui ó não vai ser preto muito escuro beleza pessoal eu confesso para vocês talvez eu não tenha sido muito claro porque essa parte eu sei fazer tudo mas não vocês sabem o canal é mais lápis e papel então não estou habituado muito a passar esse meu conhecimento aqui do ilustrator para vocês se ficou alguma dúvida deixa nos comentários mas eu vou evoluir bastante nisso e eu garanto para vocês que os próximos vídeos vão ser mais polidos entendeu então vou explicar melhor que aqui acaba aprendendo uma forma melhor de explicar para vocês tal como utilizar essas ferramentas e fazer todo esse processo tá e aí também nos próximos vídeos vai ser um vídeo só tá bom vai ser esse monte de capítulos digamos assim parte 1234 tá bom próximo vídeo vai ser o último a gente conclui aí eu mostro como que é o esquema que eu faço os reflexos de que forma distribuo tá e etc beleza espero que vocês tenham gostado apesar dos obstáculos deu quase uma rima e estiver curtindo deixa aquele like maroto se tiver mais uma vez alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou achar a melhor forma de explicar ok um grande abraço para todos e até o próximo vídeo